As pessoas têm que ser proprietárias daquilo que é instrumento de trabalho, que é a terra, uma relação próxima e sem dúvida nenhuma isso é transformador para o desenvolvimento dessas famílias. Então, a gente está vendo aqui a harmonia e o trabalho de várias instituições, o governo do estado, pela Agraer, Senar, Sebrae, junto com o governo federal, o INCRA, trabalhando nessa regularização fundiária, a gente começa a ter um contingente de agricultores familiares produzindo com responsabilidade, produzindo com garantia de que aquele pedaço de chão é deles, tem liberdade para serem independentes e é isso que vai fazer a diferença no desenvolvimento da nossa economia. E a presença do governo ajudando na infraestrutura, na transformação calcário-caminhão é o que dá a virada para a realização e o desenvolvimento dessas famílias agricultoras. E agora, com a regularização do título e a permanente acompanhamento técnico desses produtores, eles vão ganhar a independência e seguir o caminho deles.